O cabelo, escovar o dentinho pra ficar cheirosão, penteadão e sem bafos. Ai, papai! Meu marido quando fica animado. Ele liga um foguete no cu. E o Gustavo ficou super animado com a festinha. Inesperada no dia do sábado, todo mundo já estava acostumado com a festinha na sexta-feira. Mas por conta da prova do líder de resistência, que durou até na sexta-feira à tarde. Todos já estavam exaustos, então o Boninho já sabia disso e já marcou a festinha pro sábado, hoje. E o Gustavo ficou super animado, cantando. Vocês viram aí que ele ligou o foguete 1 do Toba, de Zakei. Ele tá super animado, foi, já tomou banjo, escovou os dentes. E quando foi colocar o look, coitado. Ou ele tá gordo, ou a produção errou aí nos números do manequim. Se bem que ele já tá há três semanas no VIP, então tá comendo com força. E ele também não gostou muito do look, falou que parece o Sidney Magal. E a produção mandou ele devolver o look pra ajustar, porque nem entrou, né? E a blusa, ele insistiu, forçou. E a blusa já rasgou a blusa do Sidney Magal, como ele disse. Mas daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o que a produção arrumou. Então fique ligadinhos. E não esqueça de conferir aqui, que eu vou postar tudo sobre a festa.